Quarta-feira 29 de junho de 2011 Por aqui André Ricardo iniciando mais um áudio blog da WebTV Joinville Previsando o tempo para esta quarta-feira 29 de junho em Joinville A temperatura varia entre 9 e 15 graus Podendo estar o tempo chuvoso durante o dia e a noite E atenção para as notícias públicas de Joinville Meio ambiente Comunidade pode participar de consulta pública sobre o Boa Vista A Fundação Municipal do Meio Ambiente Fundema Vai realizar consulta pública sobre o plano de manejo Área de relevante interesse ecológico no Morro do Boa Vista Será proposta a criação de um conselho gestor Para as unidades de conservação de Joinville Será no dia 11 de julho no plenarinho da Câmara de Vereadores Das 18 às 20 horas O objetivo da consulta é apresentar para a comunidade a versão final dos estudos E oficializar a sua aplicação É importante que as pessoas participem para ter conhecimento do que será ou não permitido Principalmente quem tem vínculo direto com o bairro Boa Vista Comenta o presidente da Fundema, Marcos Schen O processo de elaboração do plano de manejo iniciou em 2009 Moradores, comerciantes, pesquisadores, proprietários de terras e empresas daquela região Participaram das oficinas e ajudaram a construir o documento desenvolvido entre a Fundema E PUGE, CEINFRA e Administração O detalhamento da fauna, flora, solo, hidrografia e aspectos sociais e econômicos Foi realizado por uma consultoria contratada pelo órgão ambiental No estudo que compreende uma área de 8,65 quilômetros Foi constatado que 300 espécies de répteis, mamíferos, aves e peixes ainda vivem na área preservada Exemplares de palmito, canela preta e canela sasafras podem ser encontradas no local Cerca de 40 nascentes surgem nas terras do morro que tem potencial para a pesquisa científica A educação ambiental, o turismo e o lazer O documento também apresenta ações para permitir que 71 pessoas continuem residindo na área de relevante interesse ecológico Chamada de ARIE, mas que não haja mais ocupação irregular Há setores onde é possível o uso sustentável, mas outros terão de ser intocados por apresentarem vegetação primária e espécies de fauna e córregos As informações são de Ana Keller, assessora de comunicação da Fundação Municipal de Meio Ambiente Fundema O telefone de contato da assessora é 3433 2230, ramal 213 Educação Escolas da Rede Municipal participam do lançamento de Prêmio de Educação Ambiental Segundo Ângela Domingues, assessora de comunicação da Secretaria de Educação Doze escolas da Rede Municipal de Ensino participaram na tarde da última terça-feira, 28 de junho, no Hotel Bourbon Do coquetel de lançamento da quarta edição do Prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental As escolas recebendo o regulamento e a primeira tarefa que cada unidade deverá realizar O tema desta edição é Consumismo e sua relação com a produção de resíduos O Prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental é realizado em parceria com a Exencis Santa Catarina e tem como objetivo consolidar a compreensão socioambiental nas escolas, evidenciando as diversas interações que a comunidade possui com o meio ambiente As escolas municipais que participam desta edição do Prêmio Interdisciplinar de Educação Ambiental são as seguintes Edgar Castanheira, Oswaldo Cabral, Laura Andrade, Silvio Isnias Koski, Ilda Hanna Krisch, Kaique Francisco José de Oliveira, Aluísio Senem, João Bernardino da Silveira Júnior, Luiz Gomes, Maria Madalena Mazoli, Fritz Beckendorf e Amador Aguiar SEASA realiza adequação fiscal e sanitária Promover a profissionalização dos boxistas e produtores e aumentar o nicho de mercado oferecido pela Central de Abastecimento de Joinville, a SEASA São objetivos da adequação fiscal e sanitária realizada na unidade pela Fundação Municipal de Desenvolvimento Rural, 25 de julho Além de receber forro, pintura e pisos cerâmicos, a Central também adquiriu equipamentos de segurança como hidrantes e para-raio O cumprimento das exigências legais garante aos produtores e boxistas a venda de produtos e grandes comércios Este é um modelo inédito na história da SEASA A Central já é referência para outras unidades do Estado Relata Rivelino Simas, presidente da Fundação, 25 de julho Para aumentar a concorrência com outros estados e atualizar os produtores locais A unidade pretende investir em informatização Em médio prazo, pretendemos implantar o pregão eletrônico, que é uma forma dos boxistas saberem, em tempo real, a dinâmica de preços dos hortifruti-grangeiros em todo o país Conta Rivelino Simas, presidente da Fundação, 25 de julho E atenção, Central abre licitação para 10 boxistas Produtores interessados em comercializar na SEASA podem participar da concorrência pública para utilização de boxes As inscrições devem ser feitas na Fundação, 25 de julho, das 8 às 14 horas, com Tânia Mais informações no telefone 3424-1188 ou pelo e-mail fm25licitação.com.br Obras Drenagem na rua Juliano Buzarello para pavimentação A Secretaria Regional do bairro Bemevalto está trabalhando na drenagem da rua Juliano Buzarello Serão colocados 240 tubos de 1,20 m e 220 tubos de 1 m e 567 tubos de 80 cm de diâmetro no trecho de cerca de 700 m da via O trabalho de drenagem antecede a realização da base e da subbase que será realizada na sequência pela unidade de pavimentação da Sem Infla A fim de asfaltar a rua No valor de R$ 750 mil, a obra irá beneficiar principalmente os moradores dos 784 apartamentos do Residencial Trentino 1 e 2 no bairro Bemevalto O empreendimento do programa Minha Casa Minha Vida tem entrega prevista para setembro Saneamento Obras da rede de esgoto chegam ao bairro Glória Segundo informações da assessoria de comunicação da Companhia Águas de Joinville, mais uma região da cidade começa a receber as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário A obra da Companhia Águas de Joinville e da Prefeitura chega à etapa que levará a rede coletora para o bairro Glória e parte dos bairros Costa e Silva, América e Atiradores O projeto denominado Bacia 4 terá um investimento de mais de 10 milhões de reais e vai beneficiar mais de 11 mil pessoas A rede coletora vai incrementar em 2,23% a cobertura de esgotamento sanitário de Joinville e terá extensão de 44 quilômetros, o equivalente à distância de Joinville à Barra Velha Para o diretor de expansão e novos negócios da Águas de Joinville, Alberto Jorge Francisco, o investimento é mais um passo rumo à despoluição da bacia do rio Cachoeira que precisa da colaboração de toda a sociedade Com mais esse projeto, a Companhia e a Prefeitura de Joinville trabalham para que a despoluição aconteça e o cidadão também pode contribuir tendo compreensão com as obras Só assim Joinville pode caminhar firmemente para a recuperação do Cachoeira, conclui Alberto O investimento de mais de 10 milhões de reais na rede coletora do Glória e parte dos bairros Costa e Silva, América e Atiradores faz parte dos 220 milhões de reais em obras de água e esgoto da Companhia e da Prefeitura que tem também frentes de trabalho nos bairros Saguassu, Vila Nova e Espinheiros A previsão de conclusão da obra da Bacia 4 é maio de 2013